salve rapaziada de boa pra quem não conhece o rené da fute passando para passar mais um jogo da federa e agora é estreia do sub 14 se vocês ficaram ansiosos pedindo o jogo o jogo mas estou postando agora pretendo postar um por semana mas se bater meta de likes bater três mil likes eu só tudo sobre 16 também dessa semana beleza aí se for bater nas metas de lá e com os dois por semana se não um só por semana que dá muito trabalho para renderizar demora mas é isso quem quiser saber mais informações aí do nosso projeto da escola e fute chama aqui no whatsapp direto da escolinha ou me chama no meu beleza eu vou deixar da escolinha aqui quem quiser saber mais informações da escolinha chama lá quem quiser falar comigo chama o meu também está aparecendo e quem quiser ser patrocinador me chama no whatsapp também que tem algum pessoal que está ajudando a fortalecer a gente com o lanche na água fortalecendo aí não a moral beleza vou deixar o o logo dos patrocinadores passando aí na tela um pouquinho aí rapidão e muito obrigado a todos é que está ajudando beleza e quem não puder ajudar ajuda com o lar que compartilhando beleza vai ajudar bastante então tamo junto inscreve no canal acompanha o jogão aí é nós tamo junto em valeu fui e aí e aí e aí e aí e aí E aí, vamos lá. 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 E aí, vai, vai. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vai, vai. E aí, vai, vai, vai. E aí, vai, vai, vai. E aí, vai, 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 vai. E aí, vai, 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 vai. E aí, vai, 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 vai. Obrigado. 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 Então, rapaziada, vocês viram aí que o jogo foi pegado. Foi o inverso que aconteceu no jogo do Sub-12. No Sub-12 a gente fez o gol no finalzinho e agora os caras no Sub-14 fez o gol no finalzinho. Mas é isso, foi jogão. Está sendo uma experiência da hora pra gente. Eu não sei se a gente está preparado ainda, que é o nosso primeiro ano, mas vamos tentar Chegar o mais longe possível Nesses campeonatos Pretendo conseguir ganhar pelo menos com a categoria Mas vamos pra cima, beleza? E o próximo ano quero chegar cada vez mais forte Tamo junto, muito obrigado, é nóis rapaziada Valeu, fui